Música Não deu tempo Eu vi o nosso, eu vi ele morrendo na minha frente, deu dó Deu dó, sério mesmo O cara tava de boa Parado, você só viu o carro E eu falei, como é que eu vou falar pro cara Que é um carro Ah Eu falei Fala, morreu de novo Não Ela vem com você A pessoa que foi fralado na minha frente A pessoa que foi fralado na minha frente numa corrida Ela tá Não não Não, 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 você não tá ouvindo o cara? Então ele deixou mudo pra você não ouvir ele, coitado, mano, ele tá falando, é que pariu, é lá na placa de líder, Oscar, quando você matou, tá ligado. Ah, foi te tomando o cu, cadê o cara pra me ajudar? Oscar, corteiro. Graças a Deus. Oscar, rabla. Olha, acabou de falar, acabou de falar aí, ó. Tá falando? Medo. Ele tá falando muito, muito medo, vem comigo, vem comigo. Let's go, let's go, my friend. Ah, eu, eu não, é, eu tô, yes, sim, ah, oh. Xiaomi. Chiros, chiros, chiros. Big Rio de Janeiro. Aê, gol do Rio de Janeiro Simulator. Não, compreendo. É, tiros, tiros. E aí, eu, 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 Obrigado.